Vai, Jãozinho, vamos começar o vlog. Oi, minhas... Oi, minhas lindas e meus lindos! Oi, gente, a gente tá falando baixo que a minha tá dormindo, gente. É, a gente tá falando baixo que a minha tá dormindo, gente. Gente, hoje é quinta-feira e viemos conhecer Porto de Galinha, gente. A gente alugou um carro e veio conhecer. O Wilker tá em outro carro porque só cabem cinco, né, pessoas. E esse carro aqui da Pátima, do Fernando, tem um cinto aqui e o outro a gente não conseguiu achar. Ele vai estar de carro. A Alinha acabou de dormir, gente. Eu não gravei antes pra vocês que ela tava dando um show pra ficar nessa cadeira, e vocês não tem noção, não. Mas, enfim, gente, hoje a gente vai conhecer Porto de Galinha. Ai, tô animada porque é bem famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Então, tô ansiosa pra ver que já chegou aqui na cidade e a gente tá quase entrando. Aí a gente parou aqui pra conversar com o Wilker. É isso. Né, João? Tá animado? Muito. O João veio dormir no caminho inteiro, né, Fih? Aham. E também a gente vai conhecer outra praia também, né, gente? A gente vai conhecer outra praia. Agora são 10h49, é lá de onde a gente tá, até aqui, dá 89km, né, Paty? É, eu acho que é mais alto. 89km. É uma caminhadinha, né, mas... O que foi que vem? Olha o saquinho. Olha o barrazão aí, ó. Aqui diz que tem pinguinha a todo lado. Pinguinho? Pinguinha. Pinguinha da Alaska? Tipo, frio. Oi? Pinguinha é de frio. Não. Pinguinha. Pinguinha, eu falei? Aham. O ovinho, né? Aham. Dá oi, amor. Oi, gente. Eu tava no outro carro. Lá não tinha o cinto. Nós entramos no carro quando foi ver no cinto. É que o cinto tinha o cinto. Sabe aquele lugar que foi o cinto? O conectorzinho do cinto. Dá uma pro papai. Fechado. Tava dentro do carro lá e não dava pra tirar. Não, né não, Fih? Não, não. Nossa, que lindo, amor. Nossa, que é diferente, hein? E a praia, a gente tá lotada. Tipo assim, né? Lotada assim, né? Não sei como é que... Eu não sei como que é aqui, né? Quando tá normal, mas tá bem cheio. Olha o tanto de gente. Gente, olha que lindo. Agora nós temos que aproveitar essas piscinas naturais. E daqui a pouco a maré sobe. E não tem mais isso aqui. Mas é muito lindo. Nossa, e as ondas aqui é fortes. A maré é aumentar, né? A maré é aumentar, né? Nossa, parece peixinhoza. Nossa, tá gelada. Achei que tava quente. Tá gelada, né? Oi? Nossa, tá gelada. Achei que tava quente. Quer pôr sua boia, viu? Viu que vai filmar, vai dar a graça? Vamos lá. Vamos parar o vídeo aqui pra filmar. Tchau, tchau, tchau. E aí, vai, 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 não. Amor, aí é fundo? Não. Salgado. Ele quer, ele quer, toda a salva. Ai, gente, que linda a água. Olha isso, gente. Já, amor, olha o já. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Gente, aqui é a coisa mais bonita do mundo. Eu tô falando aqui, eu também. Eu também. Eu quero mostrar os corais. Vou mostrar as pedras. Olha, dá pra mostrar assim, ó. Eu quero ir lá naquilo de coral. Vai, 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 vai. Vai, no trem, nós mergulha, tá? Sim. Vai, um, dois. Ainda não. Então? Está lá, e vamos escalar. Tá, vendo? Vamos escalar? Gente, olha que delícia a Aninha. Olha isso, gostou hoje. Ai, menina, que surto. Gente, olha, estou com óculos do Fernando, olha. Quem quiser? Eu vou acessar o Fernando. Meu Deus. Vamos lá, comer? Gente, aqui é muito gostoso, sério. Será que quanto tempo demora para o São Paulo seguir? Demora. Demora ainda. Eu tirei muita foto dos peixes, muito vídeo, muito peixe, muito peixão grandão. É? Eu não pude ir lá porque os meninos não tem como levar eles, né? Leve-se. É. Vamos lá comer. Vamos lá comer. E aí, amor, o que você acha de porto? A gente chegou agora, né? Então a gente está conhecendo ainda. Tem uma galinha. Entendeu? Gente, olha que delícia. E aí, Joãozinho? Tá gostando, amor? Estou gostando muito das praias. Uhul! Ó. Essa é a mão, minha gente. Eu adoro praias, 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 praias. É. Gente, eu tinha vontade de vir. Tá. Eu tinha vontade de ir na praia e ficar nesse negócio. É, essa daqui é bem praia. Bota aí praia. Bota aí praia. Aqui é praia, praia. Bota aí praia. Bota aí praia. Bota. Bota. Bota aí praia. Bota aí praia. Aí, tipo, fica só o pessoal perto. A barraca fica bem longe uma da outra. Não sei como é que é, né? Mas... Tá bem longe. Gente, olha só. Vamos fazer um mergulho. Tô nervosa. Pois é. Tão numa enjagadinha, ó. Tô HOE Tô lucindo. Tô joking ali praia. Tô relacionado, nós temos نoگ. Isso aqui praiamond. Tchau, tchau. E aí, irmão? Ô, mas você foi pra cima lá embaixo e trouxe um lado, não é? Aí, tira a bota dele aí, tira a bota, galera. É frente. Você tá tremendo? Não, tá mal. Ô, olha aqui, ui. Tá doido? Dá pra ficar cinco horas lá embaixo, né? Gente, você desceu? Viu o peixe grande? Mergulhamos. Porque aí eu não tenho a filmagem, né? Aí não deu pra nós ir lá no fundo, não é? Vocês viram o peixe grande? Depois eu conto pra vocês que eu tô tremendo. Você tá com medo? Tremei com medo. Nossa, ó, a senhora, o primeiro impacto, você até... Agora, se fosse pra mergulhar, agora. Ih, acho que nós iríamos com bala. Olha aqui. Olha esse, olha o tanto que eu tô tremendo, hein, Nilce? Olha o tanto que eu tô tremendo. Ela tá tremendo muito, muito. Ô, Fernandes, ama pro cara. Tudo bom? Prazer, tudo bem? Prazer, tudo bem? Oi? Oi, João. Eu dei hoje pra cá. Olha aqui, eu desci pra comer. Crepe. Eu nunca comi. Não, meu Deus. Não, meu Deus. A gente fez isso, eu fico muito animadora, eu fico muito empolgada, eu fico muito desastrado. É bom? Nossa, é bom, vai. Todo mundo tem cabelo, menos eu. Eu vou experimentar depois a pimenta da peste, segura aí. Gente, acabamos de comer, agora a gente tá andando. Fez uma filmagem, né? Agora eu vou te contar pra vocês o que aconteceu. Gente, eu tava tremendo de medo. Tremendo de medo, vocês têm noção. Olha, filho, velho. Bonita, né? Mas mergulhou uns 3 metros, né, amor? Seu ouvido doeu muito, né? Aí, o que aconteceu? Eu ia, aí primeiro eu pedi pra subir, você fala assim, não ia pra eu subir. Aí, o meu lugar está mexendo de água. Aí, eu falo que era impressão minha, né? Desceu de novo. Aí, meu ouvido deu uma pressão assim, forte, forte, forte. Aí, eu pedi pra subir de novo, né? Pera aí um pouquinho, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Olha aí, gente. O que é isso? Lápis ecológicos. Ai, que legal. Olha os quadros, velho. Olha que lindo. Comprar um pro João. Nossa, eu queria só pôr um outro, ele fez. Pra pular na Roma, o João vai buscar as paredes e tudo. Amanhã as paredes, ele vai buscar. Ah. Gente, olha que desgracinha. Olha as galinhas, olha. Olha. Vai fazer pôr do sol aqui pra ele. Ali tem uma placa inscrição. Eu não conheci o mundo inteiro, mas conheci Porto de Galinha. É. Tá vendo? Nós estamos fodendo. Gente, olha aqui. Então, já chegamos aqui em casa. E já tinha uma seguidora aqui me esperando. Oi, gente. Ó, tem a irmã dela. É irmã? É irmã, gente. Parecida. Nossa, demais, olha. E aí ela tava aqui me esperando eu chegar. E o... O Baiano ligou pra nós perguntando se nós já tava chegando. Tinha uma seguidora aqui. Eu encontrei seguidora também lá em Porto. Foi muito legal. Eu esperei, gente. E ela é um amor de pessoa. Ah, obrigada. É. Nossa, que você chegou bem. Oi, gente. Agora são de noite. Tivemos 9 horas. 9 horas, Tia? Acredo. E a gente tá aqui no UFA. Ó. E... Por que você tá com a doente? Tô com a doente. Eu não. E... Gente, acontece o seguinte. Esses avanços eu tô assim meio assim, né, churrezinha? E eu já tava preocupada com muito caninha. Quando a gente veio pra cá, ela tava dando umas alergias, sabe? E agora... Essa manhã piorou. Piorou muito essa alergia dela. Só que foi antes da viagem. Claro. E antes de nós vim pra cá. A gente veio trazer ela aqui no UFA. A gente já marcou dermatologista pra ela também terça. Que a gente chega lá pra domingo. Mas a gente marcou pra terça-feira. Mas a gente resolveu trazer ela no UFA também. Pra poder dar uma olhadinha. Pra ver o que tá acontecendo. Deixa eu montar ela. Nossa, que nada. Ela tá cheia de alergia, sabe? Tá dando essas bolinhas. Aqui no pescocinho também. E ela tá pulsando muito, olha. Tá bem... Bem ruizinha. Aí saiu bastante hoje. Eu disse que tinha só mais o pescocinho. Eu acho que pode ser um pouco o camarão que ela comeu, meu amor. Mas já tá bem antes. Não, não. A parte piorou. Juntou a areia e um pouco o camarão. Ela comeu o camarão. Eu acho que foi isso. Tá frio? Só que ela tá de boa. Não deu febre, não ficou enjoada. Só goçando, né? A gente já meio que receitou ela, né? Só que a gente precisa do atendimento do UPA pra pegar a receita. Aí... Eles já vão ver o que que é e façam a receita. Gente, interrompendo aqui o vídeo pra dar uma atualização pra vocês. Que nesse dia aí, gente, eu cheguei e tá muito cansado e não consegui continuar o vlog, tá bom? Eu tomo dipirona, uma injeção. O médico receitou uma dipirona e corticoide pra parar com a coceirinha. E aí, ele receitou algumas... Algumas... Medicação aqui, ó. Tá vendo? Aí, na verdade, eu tava dando o Alegra pra ela, já. E passa ela numa pomadinha que chama Nescatina. Que é aquela de alergia. Só que aí, ele receitou outra pomada. Que chama DROC-K. Não. DROC-N. E... Ah, uma aqui, gente. É porque ele é transmédio, vocês sabem, né? Mas eu já comprei. E aí, esses aqui tem que dar durante sete dias. E a pomadinha dá até melhorar, sabe? Tipo, passar três vezes ao dia. E aí... É... Aí vamos ver, né, gente? Como é que vai ser. Mas tá tudo bem. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas a linha já veio com essa alergia na viagem. Só que piorou aqui. A gente não sabe o que que foi. Mas aí... Piorou, piorou, piorou. E aí, terça-feira, quando a gente voltar de viagem, a gente vai marcar... A gente já tá marcado, na verdade. Um dermatologista especialista em alergia. Aí a gente vai descobrir do que que ela deu alergia e por quê. Ver o que que ela tem. Porque começou, como eu falei pra vocês, começou lá na roça. E ela já tava com um pouquinho de alergia aqui no pescoço e aqui. Só que, tipo assim... Vinha e sumia. Vinha e sumia. Aí a gente tava dando remédio pra ela de alergia e só. Então... Mas agora, graças a Deus, já marcar e descobrir. Eu vou dar notícias pra vocês, tá bom? É... Vou continuar esse vlog pra vocês amanhã. Do vlog de amanhã pra vocês, tá bom? Porque... Como é... Os vídeos tão indo um pouco atrasados. Tô juntando dois dias pra ficar certinho, tá bom? Aí amanhã vocês vão acompanhar o dia aí também que eu gravei pra vocês, na verdade. E é isso. Dias, filha dos seus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim! Dá oi! Oi, gente! Oi, Aninha! Pssiu! 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 Peraí, meu! Pega ela aqui! Gente, estamos passeando muito, 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 muito. Vamos numa praia. Eu não sei qual praia, gente. Depois do combinatinho lá eu vou falar qual que é, porque a gente não sabe ainda. A gente parou aqui pra tirar foto, ó, da galera aqui. Olha aqui, gente! Perfeição! Olha que lindo! Matinho de cima do canto! Nossa, é lindo aqui, hein? Olha isso! Sem ninguém! Sem ninguém! Sem ninguém! Sem ninguém! Mudar de balsa, meu Deus do céu! Vai dar tudo bem! Obrigado! O coi foi comprar uma coca ali pra nós? Obrigado, viu? Bom trabalho pra você aí! Vamos ficar de algo escuro aqui, é desperdício! Você quer ir? Você perde muito! Ainda mais que esse cara tem seu filme na frente! É! Vou tirar a estrela! É só se o som atrapalhar, né? Que legal! Uhul! Somos aventureiros! Eu sou aventureiro louco! É, vai do nosso lado aí, Sara! Aham? Ele vai do nosso lado aqui, ó! Aham, vai! Vindo pra aqui! Aham! Não é menininho! Muita gente! Aham, não manda de barça! No barco! Mas é muito louco! Oh, o Yukar! Oh, você que é o baianinho do YouTube? Oi, amor! Oh, vai! Muito obrigado! Oh, vai! Amor! 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 Senta aqui! Senta aqui! Com nós! Senta aqui com nós! Oi! Desliga o carro, hein, Sara! Você pode ir! Fica aí desse lado pra você! O que ela tá comendo ali? O que ela tá comendo ali? Olha a alergia dela, ó! Como é que tá! Tá melhorzinho! Ah! Deixa eu mostrar pra vocês! Eu comprei remédio dela! Esse remédio aqui! Uhul! Tá mandando tchauzinho lá, tchauzinho! Tchauzinho! Pode que vim pra dar uma volta! Só que cada carro... Você vai dar uma hora! Tinha remédio do Júnior? Não tinha! A cada quinze real que passa... Não foi nada a ver! Mas ó, eu comprei esse remédio aqui! E essa pomadinha pra passar! E tô passando essa aqui! E tô dando um alegre pra ela também! Ó! Mas cada trouxe pra ver se tem um ponto! Não! Não é pagar a vila ou a senhora paga a volta? Não! Ó, que legal! É! Um paga a ida, o outro paga a volta! Certo? Aham! Não! Mas é três! Foi só uma voltinha! Sem graça! Mas olha o expresso! Porto de Pedras! Porto de Galinha! Porto de Galinha! Porto de Galinha! Chegamos aqui na praia! A gente tá passeando aqui de carro ainda! E olha aqui, gente, como ele é! Chegamos aqui numa... Pousa! Muito pousada! Gente, eu nunca sei onde ela está. Não, hoje não chegou. Pega ela aí, mãe. Não chegou? Poxa de galinha. Oi, Juna. Juna, pergunta pra ela. Ela não chegou. Onde não chegou? Onde, Diana? Poxa de galinha. Você gostou de lá, Vivi? Milagre do toque. Nós não andamos bem na restaurante. Oh, I know you've tried so hard. Oh, I know you've done your work. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Sofie, olha, tem piscina, você viu? Eu queria ir nadar. Você já pagou? Não vai nadar. Você já pagou? Aham, paguei, meu. Vamos nadar. Eu trouxe as boas. E estamos no penúltimo dia já, né? Já. Não, na verdade, ontem penúltimo, porque o domingo é penúltimo. Domingo de novo vai estar o dia também. Que casa é hoje, você acredita? Zaca, sério, meu. Eu tenho muita coisa, porque eu tenho tanta coisa pra resolver lá, que eu tô. O que você vai resolver lá, meu bem? Ah, eu tenho que pegar o dinheiro do leite, Fih, pra pagar o aluguel, pagar o Willis, até hoje. Tá tudo parado lá. Mamãe, me dá a minha boia. Calma. Vou fazer xixi. Olha aí, João, a piscina, que nós já darmos. Ainda não, cheira? Calma, Fih. Não, cheira. Cheira? Uh, que lindo. Nossa, é muito top. Quanto pra ficar aqui? R$20,00 a gente ainda pagou pra ficar aqui. Nossa, que top. Claro, né? Só pra ficar e consumir. É, aí consumir a parte. Mas tudo bem, já é bonito aqui. Vai tirar fotos? Nós queremos muito ver todas. Mas use a hashtag Corpo dos Milagres. Ai, gente, olha que chique. Nossa, acho que foi o lugar mais chique que nós vejo. Vem, R$20,00. Falei com essa. Quero ficar lá em cima. Gente, olha o que lindo. Quem me dera explicar o que ninguém consegue entender. Verdade. Quem me dera, se eu pudesse explicar pra vocês o que ninguém consegue entender. Olha que legal, gente, esse caminho de bambu. Fala, pula, pula, pula. Fala, pula, 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 amor. Olha, pula. Ah, que lá é rede. Não pula, não. É rede. Mas já tá indo, pula. Calma. Olha. É que depois a maré vai cantar, Fih. E aqui é que vai dar pra gente ver, hein? Eles jogando bola. Olha que lindo, gente. É mais preto. Olha. Olha que cena que tem aqui. Que linda. Aqui é rasinho? Aham, peraí. Nossa. Nossa. Então vai, Aninha. Dá a mão. Só que, Aninha, dá um pulo ali. Não, eu vou ir daqui. Tá com medo? Quer que eu te jogue lá? Não. Olha isso. Você tá de boia. Eu tô de boia. Você só não pode ir sem boia. Você não pode ir sem boia. Aê. Não, Ana, aí é fundo, Ana. Aí você não pode não, ó. Ó, ó. É fundo? Tem que ficar aqui. Essa é a piscininha da Ana. Essa é a piscina do meu. E essa é a piscina do João. Tem que ir lá. Tá bom? Tem. Tá bom? Tem que ir lá. 3, 2, 1. Tá boa? Tá boa. Quer entrar? Quer entrar, mamãe? O quê? Quer tirar aqui? Quero. Vem. Tô indo, Aninha. Calma aí que eu já vou. Aninha mergulhando, Aninha mergulhando. Ela pega a água e põe na mão, na cara. E a gente tá mergulhando. Aí vai. Eu vou entrar, vamos mergulhar, ó. Eu vou sair bem de lá. Tá. Na escada. Aninha quer ir pra lá. Não, mas ali não pode. Não inventa, não. Não inventa, não. O quê? Daninha ir pra lá é fundo. Vai. Mas, mas, você quer se cuidar da Aninha. Onde você vai? É lá. Lá não pode. Lá não pode. Vai lá não pode. Vem. Espera, Aninha. Aqui não pode, sou. Aqui é fundo. Vem. Ó. É tranquilo. Vem. Aí. Vê se você dá conta aqui. Fica aí, Aninha. Fica aí. Aí. Gocenta. Gocenta. Você vai ver o nadão, não quer? Vem. Eu tô louco. Gente. Se parou. Lá não. Muito bom, gente. Vocês podem até ver o vídeo. Vem em casa. Quando sair o vídeo, gente. Esse é o maior. Esse é o maior. Vou dar. Vai. 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 Ok, chegou. Vem em casa. Onde você foi? Vem lá. 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 Agora é o João, João, vai, João. Tubarão bravo. Agora sou o crocodilo, hein? Ai, ô. Brava! Olha que sardinha, ela é a lancha, sabe que já é desfile na natal, como é? É, mano, é, mano. É, mano. Olha que, olha que, olha que, olha que, olha que. Olha aqui! Olha aqui! Solta, vai! Olha aqui amor! Olha o pulo! É gostoso? Pula pra nós ver se você vai dar Eu tenho medo de falar assim Eu venho mais rápido Então vai, um, dois, três e... Amor, vem mergulhando, fica aí Vem mergulhando Gente, aqui a galera ofereceu um almoço aqui pra gente Olha! Olha! É um milagre do toque aqui, gente A pousada é muito legal, muito legal mesmo Vou mostrar pra vocês o almoço Chique Arroz e feijão que a gente ama Batatinha E suco, né João? Tá gostoso? Tá gostoso Olha o suco de maracujá Tá gostoso, Nia? Maracujá Tem amor! Uh, tem amor amor? Não tem amor, gente Não sei amor, não sei Tchau! 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 jãozinho conta para o pessoal que você fez um amiguinho aqui essa é a júlia ficou brincando com ele tem todo né jãozinho enrugou a mão de vocês só fica na água já saímos de lá e olha que a gente vai ver o faraão olha isso o tamanho dele a gente é muito grande olha isso aí serve para quando os navios se perder se posicionar não pode entrar não pode entrar lá não e olha que bonito aí eu vou ver se tem jeito de entrar nossa o mar lá na frente bonito dá pra ver lá tem uma ilha a gente tem um café aqui da tarde enquanto vai esperar a balsa a balsa café da tarde e olha aqui que a gente comprou um bolo enrolado olha que bonito vai te partiu não eu dou conta aqui vamos ver se é bom é bom gostoso é bom um bom me dá um trabalho para fazer é um oi oi e aí Poxa a talinha Poxa a talinha Vai no posto? Poxa a talinha Poxa a talinha É mãe? É Ela só vai lembrar Despois da vida, tamo um lugar que é Quer taldinho? Quer taldinho, Gilberto e Ferdinando? Quer? Não Quer taldinho não? Eu vou comer, seu todinho, então Beber seu todinho, pode? Não, quer dizer Pode mesmo Mamãe Sem farol, hein? Mamãe Bom, gente Eu já vou te contar isso por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, favor, clique em vocês Se inscreve aqui no canal E a Aninha tá super bem agora, gente Ficou bastante a energia dela Graças a Deus o remédio já fez efeito E é isso Um beijo, fé com Deus E até amanhã, gente Amanhã já é o último dia, tá bom?